Se você está chegando nesse canal agora, seja muito bem-vindo. Peço aí que você inscreva-se no canal, ative as notificações para que não perca nenhum conteúdo atualizado. E claro, só faça isso se você quiser. E mande aí também os seus comentários, diga o que você está achando, as dúvidas e se for necessário, de repente eu gravo até um outro bloco para sanar eventuais dúvidas que surjam com vocês. Beleza? Então, vamos deixar de conversa e vamos para a nossa resolução de questões. Então vamos lá, questões comentadas sobre a Revolução de 1930 em Goiás, abordando aí essa importante obra que foi a construção de Goiânia, transferindo a capital da cidade de Goiás para Goiânia, para a região central do Estado. Meus caros, a primeira questão que eu vou abordar aqui com vocês, olha só, é uma questão da Banca FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que caiu aí no concurso do Tribunal de Justiça de Goiás, para o cargo de analista judiciário no ano 2014. Observem bem esse enunciado. A construção de Goiânia está inserida em um período de alterações na política nacional. O contexto histórico que envolveu o processo de construção da nova capital de Goiás estava inserido no momento político brasileiro. Então vamos lá, olha só, a construção de Goiânia, a construção da nova capital de Goiás estava inserida em qual aí período político? Meus caros, vejam só, a resposta está aqui, né? Letra A, a Era Vargas. A Era Vargas que foi de 1930 a 1945. Lembrando que este foi o período em que Pedro Ludovico também governou Goiás. Foi o único governador que assume em 30, quando Vargas dá o golpe, né? E assume a presidência do Brasil, até a deposição de Vargas em 45. Então, Pedro Ludovico permanece todo esse período no comando do Estado de Goiás, a chamada Era Vargas. Beleza? Tranquilo? Bom, não há necessidade de comentar aí os demais itens, né? Questão número 2, questão número 2 aí do Centro de Seleção da UFG, do ano de 2015, o concurso para a Prefeitura de Goiânia. Vocês estão vendo, né? FGV, UFG, as bancas são diversas. Eu reuni aqui para esta aula aquelas que eu considero as melhores questões já cobradas em concursos públicos, abordando este período especificamente. E quem está estudando de forma mais minuciosa, vocês terão acesso a isso no material que eu vou lançar em breve. Vocês verão que algumas questões, elas praticamente se repetem, tá? De um concurso para outro. Então, vamos lá. Essa foi a prova para o procurador do município. Leia o fragmento a seguir. Não há dúvida que a Revolução de 1930 foi vivida pelos contemporâneos com uma grande esperança. Os telegramas de felicitação recebidos pela junta falavam em trazer a liberdade ao povo goiano escravizado, inauguração do regime de moralidade administrativa, regime de liberdade e justiça, reivindicação dos direitos e liberdades públicas, emancipação da oligarquia caiado em Goiás. Então, vejam só, aí estão algumas das mensagens recebidas pela junta de diversas partes do país. Isso tudo está lá relatado na obra do padre Luiz Palacim e da professora Maria Augusta, intitulada História de Goiás. É uma obra que é referência, tá, pessoal, para concursos públicos em Goiás. Vocês podem observar que em todas as aulas, que ao abordar questões de concurso, nós teremos ali uma questão ou outra extraída a partir desta obra, tá. Se você tiver interesse em adquiri-la aí, procure nas redes sociais aí, tem uma livraria muito boa aqui em Goiânia chamada Palavrear, tá. Procure aí a livraria Palavrear, você pode procurar no Instagram, nas redes sociais, aí você vai encontrá-la e fazer ali a encomenda. Eles têm lá esse exemplar. O último que eu comprei foi lá também, porque eu já tive outro que emprestei e não apareceu mais, tá. E eu adquiri um lá recentemente. Acho que não tá muito longe, não, mas tá por aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos para a questão. A referida revolução teve como consequência no Estado de Goiás. Então, quer saber qual é a consequência, né, desta revolução, desse processo para Goiás. Observem bem, a letra A nos diz em banimento das oligarquias da cidade de Goiás do cenário político goiano. Banimento, não, essa palavra, ela é muito forte, né. Observem bem, letra B nos diz o seguinte, urbanização e rompimento da política com estrutura fundiária. Meus caros, estrutura fundiária continua a mesma. Goiás continua um Estado agrário, tendo ali a sua base econômica no setor agropastorio. Então, não houve essa alteração. A letra C nos diz em a modificação das bases sociais e a redemocratização do Estado. Meus caros, redemocratização, nós estamos falando de um governo que permaneceu por 15 anos, né, ali, tutelado. Nós tivemos ali o governo de Goiás, então, garantido, sustentado pela ditadura varguista e 15 anos no poder. Então, o que nós temos como resposta é a letra D, né. Nós temos aí a afirmação da ideologia progressista e modernizante do Estado. A ideia, então, de se construir uma capital, aproximá-la do eixo mais dinâmico de desenvolvimento do Estado, era justamente promover o quê? Uma ideia de progresso, de desenvolvimento para o território goiano. Então, o gabarito correto aí, letra D, tá. Muito cuidado, ó, em sala de aula, alguns colegas já foram lá e marcaram letra A, banimento das oligarquias da cidade de Goiás no cenário político atual. Meus caros, de forma nenhuma, tá. Lembre-se do que eu já tinha falado anteriormente, né, essas oligarquias que disputavam o poder, elas tinham ali algumas divergências, eram intestinais, vamos dizer assim, das coisas. naquilo que era essencial, elas mantinham-se unidas na defesa dos seus interesses. E assim ou é até os dias de hoje, tá. Então, vamos lá, meus caros. Próxima questão, então, questão número 3 aí da Segplan, tá, no ano 2016, prova de analista em saúde. Vamos ao enunciado. Ó, pessoal, mais uma vez, preste atenção aqui nesse enunciado, também da obra do padre Palacim, tá. A Revolução de 1930, embora sem raízes próprias em Goiás, teve uma significação profunda para o Estado. É o marco de uma nova etapa histórica. Então, o que esse enunciado está falando, né, que a Revolução de 30, ela não tem raiz própria em Goiás, ou seja, ela não surgiu em Goiás. Nós temos Vargas, um gaúcho que disputou a eleição para presidente, perdeu essa eleição para Júlio Prestes, mas não aceitou essa derrota, e então acabou, né, desencadeando um golpe em 1930. Beleza? Então, não tem origens em Goiás, tá. Mas teve uma significação profunda para o Estado. Beleza? Então, vamos ver. Então, vamos para a alternativa correta aqui, né, sobre os efeitos da Revolução de 30. A partir da Revolução de 30, o governo de Goiás passou a propor como objetivo primordial investimento na manutenção dos privilégios da oligarquia regional. Bom, meus caros, a partir, passou a propor o objetivo... Não está fazendo nenhum sentido isso daí. Nós estamos falando da inauguração de um período ditatorial e que houve, sim, uma mudança do poder das mãos aí, né, no Estado de Goiás. Então, houve uma mudança de mãos aí no poder. Letra B. Após o início do governo varguista, ocorreu a transformação radical das estruturas socioeconômicas e políticas goianas. Não, meus caros, Goiás continuou a ser uma sociedade, o quê? Agropastoril, não promoveu essa radical. Apesar desse ideal de mudança, de progresso, de desenvolvimento, a base social e econômica de Goiás permanecia a mesma. A população continua a ser majoritariamente rural, mesmo quando vem Goiânia, Goiânia é construída, tem o batismo cultural, tal. Isso não altera esse cenário na política, na economia, na sociedade goiana. Letra C. A Revolução de 30 provocou, em Goiás, a manutenção das oligarquias tradicionais no poder, coligadas com a nova política, ou com a nova orientação política nacional. E aí, manutenção das oligarquias tradicionais? Não, houve aí uma ruptura. Houve uma ruptura, então não podemos dizer. O governo estava nas mãos do grupo caiadista, e então assume o grupo liderado por Pedro Ludovico. Beleza? Letra D. A Revolução de 30 foi uma revolução importada para Goiás, com o apoio da classe dominante descontente. Não se operou diretamente no campo social, mas no campo político. Então, aqui está a nossa resposta. Letra D. Sim, observe bem, foi importada para Goiás. Observe que lá no enunciado da questão, ele fala o seguinte, que a Revolução, embora sem raízes próprias em Goiás. Então, observe que isso está claro também aqui na letra D. A Revolução foi uma revolução importada para Goiás, ou seja, ela não tem raízes em Goiás, e ela se operou aqui com o apoio da classe dominante descontente. Então, a elite que não participava do poder em Goiás, estava descontente, e se aliou, então, a esse projeto farguista de dar um golpe e assumir o comando do país, e assim tomar para si o poder aqui em Goiás. E ela não se operou no campo social, ou seja, não foi um evento que contou com a participação popular, mas sim operou no campo das elites políticas goianas, gabarito letra D. Só para fechar aqui, a letra E nos diz o seguinte, em Goiás, foi uma revolução que encontrou apoio na população dos grandes centros urbanos. Meus caros, não há que se falar em grandes centros urbanos em Goiás. A capital, a cidade de Goiás, ela contava ali com pouco mais de 8 mil habitantes nesse período. Então, vejam que não há que se falar em grandes centros urbanos em Goiás, invalidando assim a letra E. Certinho? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, meus caros. Olha só, questão número 4. Questão número 4, a banca UERG, para o cargo de assistente de gestão administrativa, lá do ano de 2006. O plano urbanístico de Goiânia, está falando sobre o plano urbanístico de Goiânia, de maneira geral, foi influenciado pelas condições topográficas do sítio urbano. Sobre o traçado original da cidade e seu zoneamento, é correto afirmar? Então, vejam só, o que nós podemos afirmar sobre o traçado da cidade, sobre o seu zoneamento? Letra A. As ruas e avenidas dispostas no sentido leste-oeste foram projetadas e construídas contrariando a topografia do terreno. Não, pelo contrário, foi justamente aproveitando-se da topografia do terreno. Então, letra B. O centro comercial foi previsto originalmente para a parte sul da cidade, justamente onde estão localizados os setores sul e marista. Não, meus caros, você voltando lá à aula, você vai perceber. Sul, setor sul, é uma área residencial. Aqui, ele está falando de centro comercial. Não. Então, invalidamos aí a letra B. Letra C nos diz o seguinte, que a zona industrial foi planejada para a parte mais baixa da cidade, onde mais tarde chegariam os trilhos da estrada de ferro. Corretíssimo. Então, olha só, para quem tem aí a visão da parte central de Goiânia, você tem ali na parte mais abaixo, abaixo da Avenida Independência, você tem ali a estação, a antiga estação ferroviária. Hoje, uma obra ali que compõe o patrimônio histórico, arquitetônico da nossa capital. E por ali chegou, então, os trilhos, justamente, os trilhos da estrada de ferro, que pelo projeto original deveria se estender até o Vale do Araguaio, o que não aconteceu. A estrada de ferro chegou ali por volta de 1951, em 1955, chega a Campinas e ficou, então, parada por ali. Então, aquela parte, justamente, foi a parte projetada inicialmente como área industrial de Goiânia. Então, pelo zoneamento, vamos lá, a região sul, a residencial, a lei com o setor sul, o oeste, a parte central ali, comercial e administrativa, e a parte norte, a parte mais baixa, então, era a área industrial, dentro desse zoneamento pensado por Atílio Correilinho, por Armando de Godói, os idealizadores da nossa capital. Então, letra C, o gabarito, só para ver aqui, letra D, o fato de não terem sido previstas áreas de infiltração nos logradores públicos, somando ao reduzido espaço para áreas verdes, demonstra pouca preocupação ambiental. Mentira, né? Nós vimos que Goiânia foi planejada de acordo com o que havia de mais moderno em termos de urbanismo no mundo, que era a Carta de Atenas, né? Foi a Carta de Atenas de 1933, o mesmo ano de lançamento da Pedra Fundamental. Atílio Correilinho estava antenado com o que estava acontecendo de mais moderno em termos de urbanismo no mundo e traz essa concepção para o plano urbanístico de Goiânia. Goiânia foi concebida como uma cidade-jardim, prevendo, sim, áreas verdes, áreas de infiltração, ainda que na execução do projeto não tenha saído tal qual planejado por Atílio Correilinho. Esse foi um dos fatores, um dos motivos que levou ele a ficar descontente e ainda não recebendo pelos serviços prestados, ele acabou deixando de acompanhar as obras de construção de Goiânia. Mas os projetos já estavam feitos, certinho? Então está aí, letra C, nosso gabarito. Questão número 5 aí da UFG também, né? Lá do ano de 2019, vestibular. Meus caros, nessa imagem aqui nós temos o Teatro Goiânia, ele que foi inaugurado aí para o Batismo Cultural de Goiânia, o Batismo esse que aconteceu no mês de julho do ano de 1942, um mês inteiro de festividades. Pessoas vieram de várias partes do país e até do exterior para conhecer essa capital erguida no sertão, no interior do Brasil. Então vamos ver o que essa questão está pedindo. Pediu que observássemos aqui a figura, está aqui o Teatro Goiânia. Então vamos ao enunciado. A foto ilustra um estilo arquitetônico conhecido como Art Deco, que foi adotado como parte de um projeto de modernização de Goiás nas décadas de 30 e 40. Com base na análise da imagem, identifica-se como característica desse padrão arquitetônico A. Meus caros, olha só, você não precisaria saber nada sobre o estilo Art Deco empregado na construção do Teatro Goiânia e de vários, né, dezenas de prédios públicos aqui na nossa capital e também no interior do estado, tá? Nós temos algumas cidades em Goiás que contam aí com importantes prédios construídos também nesse estilo Art Deco. Mas vamos lá, você não precisaria saber nada. Basta você saber o quê? Que esse estilo foi implantado em Goiânia por ser o que havia de mais moderno em termos de arquitetura no mundo naquele momento, na década de 30, 40, né? Quando Goiânia estava sendo edificada. Então vamos lá, a letra A nos diz. Utilização de temas da Antiguidade Clássica. Olha, falou em Antiguidade Clássica, já está fora. Se foi inspirado no que havia de mais moderno em termos de arquitetura, não pode ser lá na Antiguidade Clássica, né? E ainda falando de aplicação de princípios estéticos assimétricos. Não, observe que há aí sim uma simetria. Letra B. Tematização dos princípios de luminosidade e emprego de movimentos da arquitetura medieval. Também está completamente fora pelo mesmo motivo. A letra C nos fala em adoção de linhas e volumes futuristas e a valorização da estética decorativa. Aí sim, meus caros, nós temos o quê? O que havia de mais moderno, que caracteriza esse estilo art deco. Então temos aí a letra C. Só para comentarmos aqui. A letra D nos fala de superposição entre a estrutura construtiva colonial e a concepção funcionalista do uso do espaço. Colocou aqui colonial, então está fora também. A letra E nos diz incorporação dos padrões construtivos rústicos e o uso da simplicidade das formas. Também assim, invalidando o item. Beleza? Próxima questão, questão número 6. Deixa eu... Deixa eu... Tomaram água aqui para seguirmos, meus caros. Então vamos lá, olha só. Questão número 6. Também do Centro de Seleção da UFG aí. Leia o texto. Essa região foi objeto de uma política de expansão da fronteira agrícola, demográfica e econômica adotada por Getúlio Vargas nos anos revolucionários de 30, a Marcha para o Oeste, que teve como consequência imediata a criação de Goiânia. Possui a mais significativa placa de solos de boa fertilidade natural, que existe em todo o estado de Goiás. E se construiu no mais autêntico polo de atração das populações migrantes. Aqui está um fragmento de uma importante obra, abordando aí a geografia de Goiás, Tocantins, do professor Oriestes Gomes. Pessoal, uma obra que é referência. Quem tiver oportunidade também, ter acesso, ajuda muito. Então vamos lá. O texto faz referência à região goiana anteriormente denominada? Olha, o texto está fazendo referência a o quê? A região central de Goiás. Onde, quando o lançamento lá da Marcha para o Oeste, foi implantada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, a CANG, a Colônia Agrícola de Séries. Justamente nessa parte central, que é justamente a parte em que você tem solos naturalmente um pouco mais férteis. Todos nós sabemos que, em se tratando de cerrado, nós temos solos, de maneira geral, solos de baixa média fertilidade. E é justamente nessa parte central em que nós temos aí as melhores faixas de terra no que diz respeito à fertilidade natural. E por isso, em 1942, foi implantada a primeira Colônia Agrícola Nacional, que foi a Colônia Agrícola de Séries, na região central, mais especificamente ali no chamado Vale do São Patrício. Então, vamos lá. Essa região, ela era denominada o quê? Como Mato Grosso Goiano, tá? Letra D. Mato Grosso Goiano. Por que Mato Grosso? Por favor, não façam nenhuma ligação, nenhuma referência com proximidade ao estado do Mato Grosso, nada disso. O Mato Grosso Goiano é essa região central do estado, tá? Hoje corresponde naquela divisão das mesorregiões. Goiás está dividido nas regiões Norte, Leste, Noroeste, Centro e Sul. Essa é a divisão, tá? Apresentada pelo IBGE, proposta pelo IBGE. Então, essa região central corresponde ao Mato Grosso Goiano. Por que Mato Grosso Goiano? Justamente, se eu pedir para você caracterizar a vegetação do cerrado, você vai falar de uma vegetação, né? Esparça, árvores retorcidas, baixas, cascas grossas, né? Nessa linha. Porém, observando a vegetação dessa parte central, você verá árvores mais frontosas, uma vegetação mais densa, com troncos mais retilíneos, árvores mais altas. Isso é o Mato Grosso Goiano, tá? Ou chamado cerradão por alguns. Aquele cerrado, né, de árvores baixas, retorcidas, espaçadas e tal, aquele é o cerrado típico, ou também chamado cerrado estrito senso. Beleza? É importante você saber essa diferenciação. Eu vou disponibilizar em breve para vocês uma aula falando sobre essa parte, né, da vegetação, do clima, relevo, hidrografia goiana. É uma parte muito interessante e também muito cobrada nas nossas provas. Então, fiquem ligados aí que nas próximas semanas esse material já estará disponível aqui para vocês, tudo bem? Então, a resposta correta aí, ó, letra de Mato Grosso Goiano. Certinho? É... então vamos lá. Questão número 7. Questão número 7. UEG aí, 2013, olha só, hein, para o cargo de escrivão da PCGO. PCGO, PCGO. Para eu falar em escrivão, aproveito para mandar um abraço para minha querida amiga, a professora também, Nathalie, ela que é escrivã da Polícia Civil do Estado de Goiás. Professora Nathalie, um forte abraço. Bom, vamos lá, meus caros. Olha, quem não segue a professora Nathalie, tá? Procure ela aí nas redes sociais. É a professora Fera no Direito Administrativo. É a referência aí para nós em Direito Administrativo. Beleza? Então, se ligue nessa dica. Dentro das políticas de governo voltadas para o povoamento do interior do Brasil, algumas chegaram a lograr êxito, fixando pequenos grupos de moradores. Dentre essas políticas, cita-se como exemplo a denominada Marcha para o Oeste. Dessa política, o projeto que mais fixou pessoas no interior de Goiás foi... E aí, da Marcha para o Oeste, qual foi o projeto que mais fixou pessoas? Projeto Rio Formoso? Não, meus caros. Projeto Rio Formoso, ele é lá do governo do Ari Valadão, finalzinho da década de 70, início da década de 80. Então, está fora. A letra B fala em criação do Distrito Agroindustrial de Anapes, o Daia. Não, meus caros, o Daia é criado no finalzinho da década de 70, no governo do Irapuan Costa Júnior. Ex-governador e, mais recentemente, ocupou também a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Então, está fora. A letra C nos fala da implantação da CANG, Colônia Agrícola Nacional de Sérgio, exatamente em 1942. Foi a primeira colônia agrícola nacional implantada dentro desse projeto chamado Marcha para o Oeste. Beleza? E a letra D, merece comentar aqui, fala do estabelecimento dos alemães na Colônia de Uvá, em Itaberaí. Não, meus caros, a Colônia de Uvá foi próxima à cidade de Goiás, mas lá na década de 20 ainda, dentro de um projeto de colonização, trazendo europeus para o Brasil, e aí nós tivemos a vinda de alemães para cá. Fracassou, você imaginar que esses alemães foram colocados naquela região de temperatura amena, estou ironizando aqui, quem conhece a região da cidade ué, a Sabucalua, tremendo o que faz ali naquela região, e foram jogados em uma área sem nenhuma assistência, sem infraestrutura, sem condições nenhuma. Então, essa colônia de Uvá, ela fracassou, né? A maioria dos alemães que foram ali colocados acabaram indo embora, certo? Então, gabarito letra C, 8, 8 UEG. Olha só, nós temos aqui fragmentos, né? Você voltou para a civilização, né? Você tinha ido para Goiás. Essa foi uma fala da apresentadora Ana Maria Braga, né? Entrevistando a atriz Glória Pires, né? Glória Pires, que tem imóveis, tem fazenda, né? Parece que já morou, mora aqui também em Goiás, mas tem fazendas, tem loteamentos aqui, já fez loteamentos aqui na nossa capital. Então, Ana Maria Braga soltou essa aí ao entrevistar a Glória Pires. Você voltou para a civilização, né? Você tinha ido para Goiás. Muito bem, até 1930, o estado de Goiás continuava fora da corrente de progresso, que nos últimos 80 anos havia transformado São Paulo e outros estados a partir da modernização da agricultura. E de um começo de industrialização. Olha aí, meus caros, mais um fragmento da obra do Padre Palacim e da professora Maria Augusta. Como eu falei para vocês, é uma obra referência. Já deixei a dica aí para vocês, né? Livraria Palavrear para que você possa, então, encomendar lá a sua obra, né? Sobre a história de Goiás, tá? É uma obra, eu estava com o meu exemplar por aqui, mas depois eu mostro para vocês, tá? Vamos lá. Conceitos como progressivização são recorrentes na análise dos fenômenos econômicos e culturais. Acerca do uso desses conceitos para a compreensão da história de Goiás, julgue os seguintes itens. Opa, então vamos julgar os itens. A construção da estrada de ferro provocou uma profunda transformação econômica, pois o estado passou a exportar produtos agropecuários para o sudeste do país. Sim, então a ferrovia possibilitou que Goiás, além do gado que era exportado ali, vivo, andando pelas estradas, Goiás passasse a exportar também esse gado gordo, já pronto para o abate, mas também possibilitou a implantação das charqueadas, o que era isso? O gado abatido, a carne salgada, né? Ou seja, industrializada e exportada e também de outros produtos agrícolas. Então, o item 1 está correto. O item 2, a mudança da capital na década de 30 provocou aumento da população e intensificação da urbanização, eliminando os traços rurais da cultura goiana. Não, meus caros, esses traços rurais, eles permanecem até os dias de hoje. O que invalida esse item é justamente esse finalzinho aí do período. Provocou urbanização? Não poderia ser um intenso, mas provocou. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Goiás, quanto da Revolução de 1930, ela tinha aí pouco mais de 8 mil habitantes. Quando Goiânia tem ali o seu batismo cultural, ela já contava com o dobro disso daí. E chega, olha só para vocês verem, o batismo cultural de Goiânia foi no ano de 1942. Em 1960, apenas 18 anos depois, Goiânia já contava com mais de 150 mil habitantes. Então, experimentou sim um rápido crescimento populacional, mas não eliminou os traços rurais da cultura goiana. Então, o item 2 está invalidado por isso. O item 3, conceitos de progresso e civilização são insuficientes como instrumentos de análise cultural, pois é impossível afirmar que os valores culturais goianos são superiores ou inferiores ao de outros estados. Isso está correto, meus caros, nós não podemos jamais querer comparar e dizer que um é melhor do que o outro. Não, são as particularidades de cada região, de cada estado, assim como também do Brasil em relação a outros países. Porque se eu passo a afirmar que eu sou superior a determinado povo, determinado grupo social, nós já sabemos onde isso vai dar. Então, de forma nenhuma. Então, o item 3 está correto. O item 4. A necessidade de construir uma nova capital, segundo Pedro Lovico, se justificava pela defesa do patrimônio histórico da cidade de Goiás, ameaçada pelo crescimento demográfico. Não, não havia nenhuma preocupação com a preservação do patrimônio histórico, nada disso. E nós vimos muito bem lá na nossa aula. Portanto, os itens 1 e 3 estão corretos. Vamos gabaritar aqui letra B. Beleza? E aí, pessoal? Está dando certo? Vocês estão gostando? Então, se você está gostando e ainda não deu o like aí, marque aí que gostou. Se você não está inscrito, inscreva-se. É só um cliquezinho aí ao lado. Dê moral aqui para esse professor. Isso vai ajudar o canal a ser reconhecido aí como bom, como válido e será apresentado para mais e mais pessoas, tá? Mas lembre-se, só faça isso se você quiser. Beleza? Olha, eu vou romper aqui um pouquinho aquela média de uns 30 minutos, né? Mais ou menos, dos blocos, porque eu quero fechar esse bloco de questões com vocês. Eu separei aqui aproximadamente 12 questões e eu quero finalizá-las tudo nesse bloco. Não compensará dividi-lo, não, tá? Então vamos lá, questão número 9. Questão número 9, Banca CESP 2016, o último concurso que nós tivemos então para a PCGO, tá? O último concurso que nós tivemos até então. O ano de 2016, Banca CESP. Galera, tem uma questão legal nessa prova do CESP aqui de 2016. Não foi nem da parte de história, não, tá? Mas é porque a prova objetiva, ela serviu apenas para ranquear os alunos que teriam a redação corrigida. A classificação deu-se somente com a nota da prova discursiva. E eu, particularmente, acho muito bacana essa forma, por quê? Uma coisa é o aluno estar preparado para responder ali, certo ou errado, ou múltipla escolha. Outra coisa é você estar preparado para falar sobre aquilo que você estudou, né? Ou seja, você redigir sobre aquilo que você estudou, com clareza, com coesão, com objetividade, com segurança. E eu vejo que esse estilo de prova privilegiou realmente aquele candidato que estava se preparando para o cargo, fosse de agente, fosse de escrivão. Então, foi uma particularidade dessa prova do CESP para a Polícia Civil de Goiás no ano de 2016. Então, vamos à questão. Vamos à questão. Acerca dos aspectos relacionados ao contexto econômico e político que justifica a construção, na década de 30 do século XX, de uma nova capital para o Estado de Goiás, assinale a opção correta. Então, vamos lá. O que justifica, na década de 30 do século XX, a construção de uma nova capital para Goiás? Os primeiros registros de mudança da capital datam da década de 30 do século passado. Não, meus caros, isso nós já vimos. Lá na primeira aula, que eu falei com vocês, o Dom Marcos Noronho, o primeiro governador de Goiás, já sinalizou a necessidade de transferir a capital de Vila Boa para outra região. E depois dele, vários outros governadores sugeriram também a transferência da capital de Vila Boa para outras regiões do Estado. Então, vejam só que não é um desejo que data da década de 30 do século passado. Não, e muito anterior. Já invalidamos aqui a letra A. A letra B nos diz que a mineração, a atividade econômica que sustentava a cidade de Goiás no século XVIII, era suficientemente rentável para justificar a manutenção do seu status de capital do Estado e a oposição ao projeto de transferência da capital na década de 30 do século passado. Não, meus caros, nós sabemos que o século do ouro é o século XVIII. Então, você tem ali, ainda no final do século XVIII, o esgotamento desses veios auríferos na região de Vila Boa, mais tarde, cidade de Goiás. Então, esse item aqui também está invalidado. A economia mineradora não sustentava mais a região, não sustentava mais a região da cidade de Goiás, não sustentava mais a economia goiana. Então, invalidado aí a letra B. Letra C. Em termos políticos, a construção de Goiânia insere-se na conjuntura da Revolução de 30, que pretendia, entre outros objetivos, enfraquecer o poder das oligarquias regionais sobre as instâncias políticas e administrativas. E aí, meus caros? Parece que é essa, não parece? Olha só. A construção de Goiânia insere-se no conjunto da Revolução de 30? Insere-se. Pretendia, entre outros objetivos, enfraquecer o poder das oligarquias regionais sobre as instâncias políticas e administrativas? Sim. No caso, a oligarquia que foi deposta em Goiás foi o grupo liderado pela família Caiado. Esse grupo, então, é derrotado em 30 com a Revolução de Vargas, tendo aqui em Goiás como interventora a figura de Pedro Ludovico Teixeira. Letra D. A fundação da nova capital deveu-se a Pedro Ludovico Teixeira, agente do governo de Getúlio Vargas, sem conexões políticas no Estado. Aqui já invalidou. Pedro Ludovico era, sim, de Goiás. Então, não é que ele fosse alguém de fora que foi, então, imposto por Vargas para comandar Goiás. Não. Era uma liderança política, uma jovem liderança política no Estado de Goiás. Então, invalidamos também a letra D. A letra E nos diz que a necessidade de desenvolver a economia goiana justificou a fundação da nova capital goiana, cujo urbanismo, entretanto, não superou o traçado barroco da arquitetura. Não. Então, a letra E também viajou geral. Goiânia foi construída com o que havia de mais moderno em termos de urbanismo e arquitetura. Então, gabarito, letra C. Beleza? Vamos lá? Vamos avançando, então. Questão número 10. Mais uma questão aí da Fundação Getúlio Vargas, 2014, para o Tribunal de Justiça. Em novembro de 1930, um líder civil do movimento armado de oposição, Getúlio Vargas, tornou-se presidente do Brasil em caráter provisório. Aí está um fragmento da obra do Thomas Kiddmore, Brasil, de Getúlio a Castelo, pela editora Paz e Terra. Importante obra também, viu, meus caros? A Revolução de 1930 mudou inteiramente o processo histórico brasileiro, fazendo ruir as estruturas da chamada República Velha, ou Primeira República, no país e deu início a uma nova etapa histórica para o Estado de Goiás, na medida em que, então vamos lá, na medida em que as novas classes políticas assumiram o comando do Estado com novas prioridades, como a higienização e o progresso, alinhadas com a política desenvolvimentista nacional. E aí, correto, letra A? O que você acha? Beleza, não é? Vamos só ver aqui as demais? A letra B nos diz que a oligarquia goiana se manteve no poder estadual, porém implementou o modelo desenvolvimentista com o objetivo de inserir o Estado no mercado internacional. Não, a ideia é de modernização do território goiano. A letra C nos diz que, após a Revolução de 1930, a economia goiana sofreu importantes mudanças, sendo a base agrária gradativamente substituída pela industrialização. Não, meus caros, o que nós tivemos foi, a partir daí, o início da década de 40, 50, o início de um processo de modernização da agricultura. Beleza? Mas não é essa substituição da agricultura pela indústria, não, de forma nenhuma. Na verdade, a indústria que vai se desenvolver em Goiás, de forma mais forte, é justamente a indústria ligada ao processamento dessa produção agropastoril. Seja o processamento da proteína animal, seja de grãos, mais tarde a cana-de-açúcar. Então, tem muito dessa indústria ligada ao processamento dos produtos agropastoríes. A letra D nos diz que a nova elite política goiana, na perspectiva de modernizar o Estado a partir de 30, realizou investimentos prioritários nos municípios menores. Não, o movimento foi no sentido de construir uma nova capital. Então, de criar aí uma cidade que pudesse servir de base administrativa, comercial para todo o Estado. E a letra E, A aliança entre a burguesia e a elite rural goiana foi refletida na priorização dos investimentos em educação para a qualificação da mão de obra pós-1930. Não, meus caros. Também não. A educação continuou a ser precária em Goiás. E ainda fala, aliança entre burguesia e elite rural. Não. É a mesma coisa falando em Goiás. Burguesia e elite rural. Até os dias de hoje, então, é o que comanda a Goiás, o que comanda a economia goiana, é a elite rural. É a elite ligada aí ao setor agrário. Ao setor agrário exportador, vamos dizer assim hoje, né? Já que Goiás está bastante inserido nessa econômica dinâmica nacional. Então, vamos lá. Próxima questão. Questão número 11. Já estamos quase finalizando, viu, meus caros? O FG. Já afirmamos e repetimos, sem receio de contradita, que o que representa o presidente Getúlio Vargas para o Brasil representa Pedro Ludovico para Goiás. Revista Oeste, ano 2, novembro de 1943. Então, isso aí é um fragmento, né? Dessa obra, dessa revista publicada em 1943. Então, vamos à questão. A comparação entre Pedro Ludovico e Getúlio Vargas abre uma perspectiva de análise política, que permite o debate entre os acontecimentos regionais e sua repercussão nacional. Acerca das relações entre região e nação nessa conjuntura, 37-45, ou seja, o chamado Estado Novo, pode-se afirmar que, né, 37-45, você tem um golpe de Vargas, estavam previstas eleições, eleições não acontecem, então há um aprofundamento da ditadura varguista e o período conhecido como Estado Novo. Então, pode-se afirmar que o regionalismo era uma força política incontestável. As lideranças locais dominavam o processo de decisão e se impunham ao poder central, pois controlavam os votos e cargos políticos na região. Justamente o contrário, né, meus caros? Observe que Pedro Ludovico, ele volta então como interventor, a partir do chamado Estado Novo. Ele é novamente nomeado interventor. Por quê? Qual é o processo? Ele é nomeado interventor, depois nós temos eleições indiretas, ele é eleito governador, indireto significa o quê? Pela Assembleia. E aí vem o golpe do Estado Novo e ele é novamente nomeado interventor. Perceberam? Então, não há esse regionalismo incontestável, não, ele era contestado. Por quê? Nós estamos falando de um governo central, da presidência, controlado ali numa situação ditatorial. ditatorial, certo? Então, não podemos falar aí que era incontestável. Era contestada sim. Não se impunham ao poder central. Era o poder central que se impunha aos governos estaduais. A letra B nos diz que no governo Vargas, a excessiva descentralização foi substituída por um tipo de controle fundado nas ideias liberais. O respeito à Constituição e as liberdades democráticas definiram um novo sentido para a atividade política. Se nós estamos falando de uma ditadura, nós vamos falar aí de respeito à Constituição, liberdade democrática, nada disso, né, meus caros? Então, já invalidamos aí o item B também. A letra C nos fala que entre Vargas e Ludovico há um horizonte de aproximação que se fundamenta no projeto de centralização do poder, certo? Na estratégia de ocupação das regiões interioranas, marcha para o oeste, e no personalismo como forma de dominação política. Beleza, letra C, está tudo certinho aqui. Letra D. A aproximação entre Vargas e Ludovico vincula-se ao estabelecimento de políticas sociais que permitiram livre organização dos trabalhadores como forma de combater o poder das antigas oligarquias regionais. Meus caros, governo ditatorial vai permitir livre organização dos trabalhadores? Não, é repressão, é cerceamento dessas liberdades, liberdade de manifestação, de associação. Um governo ditatorial vai justamente nesta linha de reprimir qualquer coisa nesse sentido. Então, invalidado aí, nós temos como resposta justamente a letra C. Vamos lá, última questão, última questão, questão número 12, a Sousa Andrade, para o concurso da AGEAB, lá em 2010. A AGEAB era a agência de habitação, a agência de habitação do estado de Goiás. A ideia de mudança da capital do estado surgiu à luz de interesses econômicos e sociais. Essa mudança não se processou em termos normais, mas em tempo de alteração de política. Sobre esse contexto, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Então, o que é correto afirmar? Que o ideal mudancista de Muntes foi duramente enfraquecido pela Revolução de 30? Pelo contrário, a Revolução de 30, ela fortaleceu esse ideal mudancista. Opa, a letra B nos diz que a forte participação das oligarquias dominantes processou essa mudança como meio de fortalecimento político. Não, né, meus caros? As oligarquias dominantes, elas foram apeadas do poder. Então, não há essa possibilidade aqui do item B. A letra C nos fala que as transformações políticas ocorridas com a Revolução de 30 soaram como um forte entrave a essa mudança. Pelo contrário, favoreceram essa mudança. E então, nós temos a letra D, correto aqui, né? A Revolução de 1930 consolidaria a ideia. Olha só, pessoal, a ideia aqui, tá? Já perdeu o acento. Lembre-se aí que nos ditongos abertos Ei, eu e oi, né? A partir do novo acordo ortográfico, que passou a vigorar aí em 2009, 2010, acho que é do período dessa questão aqui, ela é 2010, né? Então, tá aí, tava na transição do novo acordo ortográfico. Depois vamos corrigir aqui. Então, os ditongos abertos Ei, eu e oi não são mais acentuados em palavras paroxítonas, somente nas palavras monossílabas e oxítonas. Olha só, né? Aqui dá aula, ministra aula de História de Goiás em língua portuguesa, né? Então, beleza, meus caros? Estudar será sempre o nosso maior ato de rebeldia. Desejo a todos vocês aí bons estudos. Espero que esse bloco de questões tenha ajudado a compreender um pouco mais esse período estudado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você não tiver dúvida, comente aí, elogie, fale alguma coisa para eu saber que vocês estão aí, que vocês estão gostando, se está sendo proveitoso e o que eu posso fazer para melhorar ainda mais esse conteúdo disponibilizado para vocês. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. Mas lembre-se, só faça isso se você quiser. Boa morte a todos e avante, avante!